É, bom, cês sabem como é, aparecer os bichinhos mata, não deixa eles encostar nos bagulho e tal, não tem segredo, mano. Se separa, fica mais separado na tela, porque se aparecer longe, né, só pra dar aquela garantida básica, tá ligado? Ó, apareceu um aqui, um foi, ó, tem dois ali, dois, três, bom, foi três então, né, e não esquece, se ele encostar pra fazer a magia aí, mano, já foi pro saco. Oh, caralho, calma aí, vamos dar uma segurada aqui, porque... Oh, caralho, calma aí, vamos lá, vamos lá. Ali no canto... Do lado do anjos, não deixa não. Tá aqui, ó, fica bem separado, porque esses arrombados aparecem nas nossas costas, mano. Da hora foi que eu entrei em uma sala, aí o cara virou e, mano, ele tava perguntando loucamente qual era essa minha head, né, esse cabelo que eu tô usando. Aí eu falei, ah, mano, é do set nuclear, pá, pega lá no tiro oito e tal. Aí ele falou assim, ah, mano, vamos deixar quieto. Véi, eu fiquei com muita dó do cara, mano. Tipo, ele falou muito na inocência, tá ligado? Eu fiquei, mano, deu mó dó mesmo, véi. Eu nem lembro onde eu dropa isso aqui. Acho que é na hit, né? Aliás, eu adoro jogar hit, véi. Nossa, eu que tela gostosinha de jogar. É um saco tancar o Black Adam, né? Aí é verdade, mas... E aí vamos, não, é que ela, mulher! Já é. Já é. Já é. Já é. Vamos lá. Ali, ó. Aqui, ó. Mais dois, mano. Cuidado com o que vocês estão matando. Aí, ó. Matou os dois. Morreu. Então foi quanto? Foi oito. Oito. É, em tese está oito, né? Então, em tese a gente pode matar agora. Vamos ver se faz a feed. Aí, caralho. Tô falando, mano. Vem com o monstro. Nossa, que bagulho chato, velho. Que feed chata. Só pra ganhar 25, mano. Cara, mas pelo menos deu, mano. Tava na hora. Não aguentava mais. Nossa, cê tá louco. Não. Tinha que ser três estrelas essa aqui. Ela é muito chata. E outra. Essa parada de não poder matar eles no percurso da tela. Eu ainda percebi. Tô falando porque eu já tinha tentado antes. Porque se não, mano. A gente nem ia se ligar, velho. E muita gente não se liga. É uma feed muito pé no saco, mano. Muito pé no saco, cara. Mas beleza, porra. Finalizou, então. Agora. Cês querem terminar a tela pra... Ah, não preciso, né? É, eu também acho que não é preciso, não. Acho que já dá pra desbandar, né? Já pegou ali a... A feedzinha. Então vamos desbandar essa porra aqui. E bom, rapaziada. Cês viram como que... Cês viram como que... Que pega, né? Ah... É bem assim... É muito chata, tá? Essa aqui é a verdade. É muito chata. Ah... Durante a tela você não pode matar nenhum dos Grid e MP, tá? Cê não pode matar ninguém. Nenhum deles. Vão aparecer uns dois ou três. Eu não me lembro. Cê não pode matar nenhum. Porque senão, quando você chegar aqui no fim, os oito não vão aparecer, tá? Se você não acredita, só testar. Sai matando geral que você vê pela frente. Quando chegar no boss, você vai ver. Vai matar mais ou menos uns cinco. Vai aparecer mais ou menos uns cinco só, tá? Ou seja, durante a tela não mata nenhum desses Grid e MP. E aí sim, no fim, vai aparecer os oito como apareceu e completar a feed numa boa, tá? Demora um pouquinho? Demora, mas dá pra fazer. Tanto que a gente fez um tanque, um troll, um DPS, né? Foi super de boa. Foi super... Enfim, tranquilo. A gente não sofreu, tá? Demora um pouco, mas de boa. Vou deixar por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, like, frito, compartilhar, papo de sempre. Então, me juntar isso aí, beleza? Até a próxima, eu fui.